A partir de dados tão alargados, como esses, é que a Votorantim criou o seu Programa de Democratização Cultural, que visa justamente apoiar projetos que facilitem o acesso, que ampliem o acesso da população às mais diversas produções artísticas. Ter acesso à arte é direito de todos e faz parte da formação, faz parte da educação no sentido mais amplo da palavra. O acesso à arte é primordial para todo mundo e especialmente importante para quem está em formação, portanto, para os jovens. O público-alvo é a juventude brasileira. São jovens de 15 a 29 anos, principalmente o jovem de baixa renda, o jovem que justamente não tem acesso, tem mais dificuldade ainda de ter acesso aos nossos bens culturais. O jovem está com o futuro todo aberto, então é nesse momento que realmente isso importa de uma forma absolutamente fundamental realmente para ele poder, inclusive, traçar o projeto de vida dele, quando ele consegue enxergar essas possibilidades. É muito gratificante quando você indica um livro e o usuário volta agradecendo, dizendo que aquele livro mudou a vida dele, aquele livro ajudou ele em alguma decisão. É o teu negócio, produção e consumo, eles são dois lados da mesma moeda. Você não pode ter um e não ter outro. Não adianta você ter uma grande produção se você não tiver formado exatamente essas plateias e não estabelecer os canais pelos quais esses produtos possam ser exibidos para as plateias. E numa política cultural de verdade, a distribuição, o acesso aos bens culturais, que está garantido na Constituição, é um ponto fundamental. Mas acaba sendo para camadas economicamente favorecidas. Então existe esse impedimento que vem da questão econômica e existe um outro impedimento que é realmente o conhecimento das linguagens. Olha, toda linguagem artística, de uma certa maneira, guarda um pensamento, às vezes até uma ideologia, uma maneira de ser, um procedimento. E a sociedade que a gente vive precisa muito exercitar. Nós estamos um pouco órfãos do lúdico, do sensível. É necessário que a arte seja de todos, não seja somente acessível a um determinado extrato da nossa sociedade. Aí sim, aí a gente vai ter um país mais rico culturalmente, um país onde a arte vai ter um papel muito grande na consolidação do cidadão. Legenda Adriana Zanotto Amém.